O leite é tão importante para a alimentação que está incluído até na tradicional cesta básica do brasileiro. Mas tem muita gente com dificuldade de manter o consumo da mesma quantidade do produto que adquiria até pouco tempo. Que o preço subiu todo mundo sabe. O que nós vamos ver agora é porque esse item está com toda essa valorização no mercado. No início de 2016, o preço mais barato de um litro de leite de caixinha em uma das principais redes de supermercado de Varginha era de R$ 1,98. Mas os meses seguintes foi só crescendo. Em março ficou em R$ 2,38. Abril R$ 2,48. Em maio subiu mais R$ 0,20. Em junho foi para R$ 2,99 e no mês passado saltou para R$ 3,28. No total, alta de mais de 65%. Neste ano, especificamente, não foi somente a sazonalidade que impactou preços. Há um outro comportamento que nós detectamos em que o produtor se sente desestimulado a continuar produzindo e até mesmo muitos deles têm desfeito de suas matrizes. Ou seja, estão vendendo suas matrizes para o abate. Com isso, menor produção, maior preço. Eduardo é produtor de leite na cidade. O rebanho dele é responsável por produzir 2 mil litros todos os dias. Ele reforça que este aumento é consequência da alta dos insumos e da falta de reajuste nos anos anteriores. Com a alta do dólar, do ano passado para cá, os insumos subiram muito. Diesel, energia elétrica, soja, milho, algodão. Aí puxou o custo para cima. Se os custos se elevam e os preços do produto final não são remuneradores, esse é um claro desestímulo à produção. E isso se verifica e ajuda a entender o comportamento do preço do leite ao longo deste ano. Muita gente foi largando tirar leite. Não aguentou. A gente foi desistindo, desistindo, vendendo vaca para matar. Muita vaca foi para o açougue, virou carne. E nisso começou a faltar leite. Quando começou a faltar leite, aí o preço do leite subiu devido à falta de leite. E este reajuste acaba impactando outros setores. É o caso desta padaria. O tradicional pão com manteiga com copo de leite teve que sofrer um aumento de mais de 30%. O maior problema foi com as empresas. Porque nós fornecemos os pães com manteiga e leite também. E só que nós temos o contrato anual. E a gente já prevê um reajuste, né? Para 12 meses. E com isso, com esse aumento brusco que teve, nós tivemos que rever todos os valores. Os derivados estão com preço nas alturas. Cada 100 gramas de mussarela foi vendida este ano a R$ 1,90 neste supermercado. Agora está em R$ 3,30. 70% mais cara. Para o consumidor, realmente ele ficou um preço caro. Quem está ganhando mais nesse meio é o intermediário. Porque o produtor hoje recebe por litro de leite R$ 1,30 a R$ 1,40. E hoje a gente pode vir na padaria que o leite tem uns leites até de R$ 4,00 o litro. E deve ficar assim. De acordo com o professor da Unifal, o preço do leite dificilmente voltará ao que era em janeiro. Nós não devemos esperar diminuição dos preços do leite ao fim do ano. Uma pequena acomodação haveria lugar para isso. Mas como há esse movimento forte, não só em Minas, mas em vários estados, provavelmente a produção continuará por um período pequeno, forçando que os preços do leite se mantenham elevados. Com a alta do preço, Dona Maria Aparecida, moradora do bairro Santana, fala o que está fazendo. Comprar menos diminui um pouco, né? Comer menos também. O consumidor, de modo geral, ele deve ajustar a sua cesta de consumos, de tal modo a tentar fazer economia em outros itens, mas não deixar de ter um item fundamental para a sua dieta, de seus filhos, como são os produtos lácteos, né? O leite e os derivados do leite, que são fundamentais e em especial para as crianças e para os idosos. Na última pesquisa do Procon de Verginha, divulgada no início do mês, o litro do leite integral era vendido a partir de R$ 2,99. R$ 1,99.